Meu nome é Letícia Dornelli, sou escritora, gestora pública e ex-presidente da Fundação Casa de Rui Barbosa. Durante a pandemia, a Fundação foi a primeira a fechar e colocar os servidores em casa, em home office. E nós fizemos protocolos de segurança, de saúde, que foram copiados por outras entidades. Nós fomos a primeira entidade pública a tomar providências nesse sentido, de proteger as pessoas. Fechamos o jardim, fechamos o museu, para visitação pública. Poucas pessoas ficaram circulando. Eu ia trabalhar diariamente com o diretor executivo, Ronaldo, que nós tomamos para nós essa responsabilidade de proteger o lugar, de trabalhar presencialmente. Não porque nós somos heróis, mas porque havia a necessidade de proteger o ambiente. A pandemia estourou em março de 2020. Quando chegou em agosto, as pessoas começaram a andar na praia. Começaram a sair um pouco mais com precaução, porém, sair. E eu ficava imaginando as pessoas que moravam em apartamentos pequenos, em prédios, em lugar que não tinha praia, que não tinha parque, que não tinha um ambiente ao ar livre. E mandei abrir o jardim. Eu ouvi muita crítica de alguns servidores que queriam tudo fechado. Para eles era fácil, né? Estavam em casa. Agora, para as pessoas que estavam habituadas a caminhar num jardim, ficar trancadas, aquilo gera uma depressão, gera uma ansiedade maior, uma claustrofobia. E eu mandei abrir o jardim. E o jardim começou a lotar. O primeiro dia deu 250 pessoas. O segundo dia, 255. E assim foi crescendo. As crianças voltaram a brincar no jardim. Os idosos voltaram a fazer exercícios físicos. Levavam livros para ler nos bancos. Onde Rui Barbosa escreveu a história do Brasil. E viveu tão feliz. E eu penso que o seu Rui ficaria muito feliz daquele jardim ter servido de oxigênio para aquelas pessoas na pandemia. A gente recebe crítica pelo bem que faz e pelas atitudes positivas. Porque quem quer criticar vai criticar sempre. Agora, só eu sei o que nós vivemos na pandemia. Lá naquele ambiente. Tanta gente em casa criticando as atitudes. E eu ali dando a cara a tapa. Até me descuidando de saúde. Para proteger os outros. E aquela felicidade das pessoas no jardim. Eu vou levar para sempre no meu coração. Para sempre. Para sempre. E eu tenho certeza que um dia elas vão lembrar. Que num período mais difícil que o Brasil atravessou. Que o planeta atravessou. Elas tinham um jardim. Para chamar de seu. Obrigado.